E uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 6 em cada 10 brasileiros não vêm se preparando para a aposentadoria. É que não tem sobrado dinheiro, na verdade, para que eles pensem numa vida mais tranquila no futuro, contando apenas com a aposentadoria da Previdência Social, né? A Angélica é jovem, tem 28 anos, mas já pensa lá na frente. Ela é dona de um pet shop e contribui com a Previdência Social, só que pretende garantir outra renda quando se aposentar. Uma Previdência Privada é sempre bom, né? Principalmente para você já garantir e ter um valor a mais lá na frente, que o seu pique não vai ser o mesmo de hoje, né? Só que nem todo mundo tem conseguido reservar aquele pé de meia para o futuro. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 6 em cada 10 brasileiros não têm se preparado para quando chegar à aposentadoria. Este especialista afirma é que não tem sobrado dinheiro no final do mês para essa parcela da população. Você tem que estabilizar a sua situação financeira hoje, né? Está devendo? Negocia, reduz a quantidade de credores que você tem. Você está devendo para bancos, cheque especial, cartão de crédito. Você tem que negociar e ir atrás, reduzir ao máximo que você está devendo para você começar agora a poupar. Mas segundo a pesquisa, quem não tem se preparado para o tão sonhado descanso sabe das possíveis consequências. 38% imaginam que vão ter queda no padrão de vida. 26% acreditam que vai ser difícil ter tranquilidade. E 13% pensam na possibilidade de nunca deixar de trabalhar. Para o especialista, é preciso pensar no plano B o mais rápido possível, já que talvez não dê para contar apenas com a aposentadoria da Previdência Social. Por isso, dá para começar a poupar aos poucos. Quando a gente começa a poupar agora, a gente está melhorando o nosso futuro. Porque daí vai chegar no momento mais para frente, a gente vai depender de aposentadoria do governo, a gente vai estar mais velho, a gente vai precisar de remédios, vai precisar de cuidados especiais. E a aposentadoria nossa mal vai dar para isso daí. E a aposentadoria nossa mal vai dar para isso daí.